Imagina essa situação, você está atravessando essas montanhas e quando você chega no topo dessa aqui, você vê uma luz bem brilhante no topo da outra montanha, como se fosse um oásis. Essa luz te atrai tanto e você sente que ela é sua. Então você começa o trabalho, você desce a montanha e passa por um vale cheio de lama e escuro. E aqui, nessa parte da jornada, você olha para cima e infelizmente não consegue ver, ter aquela visão boa daquele oásis que chamou tanta atenção. E é quando aquela vozinha na nossa cabeça começa a perguntar o que eu estou fazendo aqui nesse vale cheio de lama e bichos. Todd Henry chama essa parte da jornada de o lag. Ele explica que o lag é a lacuna entre a causa e o efeito. É a época entre o plantar uma semente e colher uma colheita. É a hora em que todo o trabalho que você fez parece não ter retorno ou nenhuma recompensa visível. E há pouco no horizonte para te mostrar que as coisas vão melhorar. Então, o que a gente faz quando a gente atinge esse platô, quando a gente está nessa fase dessa jornada? Todd fala que quando a gente chega nesse lag, as únicas coisas que nos mantém seguindo em frente são 1. A confiança em sua visão e na capacidade de concretizar. 2. A disposição de dizer não às outras coisas que tentam te desviar do seu curso. E 3. O progresso diário. Então, como está o seu lag? Você atingiu o platô? Você desistiu porque parou de ver a luz no fim da montanha? Então, o que você pode fazer para aumentar a sua confiança e o seu foco?